Provavelmente você não sabe, mas trocar somente a senha do seu Wi-Fi aí na sua casa pode te trazer alguns problemas, principalmente se você tem celulares, televisão e o pior, um notebook que já está configurado e conectado naquela rede Wi-Fi que você tem aí na sua casa. Por quê? Quando você trocar a senha, você vai ter que vir reconfigurando cada um desses dispositivos. E vai por mim, o notebook é o piorzinho deles de fazer isso. Eu já até ensinei como fazer isso aqui no canal, mas esse não é o ponto. Portanto, nesse vídeo, eu vou te mostrar como trocar não somente a senha, mas também o nome da sua rede Wi-Fi. É mais fácil, porque todos esses dispositivos reconhecerão a sua rede Wi-Fi como sendo uma nova rede. E aí basta você reconectar os dispositivos como se você estivesse conectando em qualquer nova rede normalmente, beleza? Então para fazer isso é o seguinte, você vai acessar aí as configurações de Wi-Fi aí no seu celular. Então, vou vir aqui em configurações, acesse configurações do seu celular, aqui depois em conexões e depois em Wi-Fi. Aqui eu já consigo ver a rede Wi-Fi que eu estou conectado. Você vai fazer isso aí no seu celular e vai procurar aí a opção de configurações ou detalhes da sua rede Wi-Fi. No caso do meu celular, eu devo clicar aqui do lado, nessa engrenagenzinha, beleza? E agora nós vamos procurar aqui o endereço de IP do roteador que nós estamos conectados. Como que a gente faz isso? Vou clicar aqui embaixo em ver mais. Você vai procurar aí no seu celular o endereço de IP onde está escrito que é um roteador ou um gateway. Essa palavra que você está vendo aí. Ambos são a mesma coisa, beleza? No Xiaomi e no Motorola, essa informação normalmente já é apresentada aqui para a gente de forma um pouco mais fácil. Mas no caso do Samsung, não é tão fácil, tão direto assim. Se você não encontrou ainda o endereço de IP aí no seu celular, você pode procurar a seguinte opção também. Onde tem a opção de configurações de IP e definições de IP, procura onde tem essa opção selecionada, DHCP. Você pode clicar nela e clicar aqui em estático. Automaticamente, ele vai mostrar para a gente aqui qual que é o endereço de IP do nosso roteador. Está vendo? Aqui onde está escrito gateway, esse aqui é o nosso endereço de IP do roteador. É esse endereço de IP que a gente precisa copiar e memorizar. Que no caso aqui é 192.168.0.1. Se no pior dos piores você ainda não conseguiu encontrar o seu endereço de IP, você pode estar usando esse aplicativo aqui, que eu vou deixar o link para ele aqui embaixo na descrição, que ele mostra o endereço de IP do seu roteador. É só você instalar e quando você abrir ele, você vai poder ver o endereço de IP do seu roteador sendo mostrado aqui em porta de entrada ou aqui embaixo também em endereço do servidor. Note que é o mesmo endereço de IP. Agora que nós já sabemos o endereço de IP, nós vamos acessar o nosso roteador através desse endereço. Então abre aí o navegador no seu celular e digite aqui em cima, no site, o endereço de IP que você copiou lá, 192.168.0.1. Então vamos lá, dá um Enter. E agora cada roteador vai ter uma tela de login diferente, porque depende da marca e modelo do seu roteador. E a senha para acessar também o seu roteador vai ser diferente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui embaixo na descrição as possíveis senhas que já vêm de fábrica nos roteadores, dependendo da Multilaser, TP-Link, D-Link, etc. Pode ser Admin, Usuário Admin, Senha Admin. Pode pedir somente a senha, como é o caso aqui desse Multilaser, não pede usuário, pede somente senha. Pode ser senha 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Então essas possíveis senhas e usuários também eu vou deixar aqui embaixo. Então confere e testa cada uma delas. Se você não conseguir com nenhuma das senhas que eu vou deixar aqui embaixo, significa que a pessoa que configurou e instalou o roteador na sua casa, ela trocou essa senha de administrador. E aí você vai ter que pedir a essa pessoa para te falar a senha ou resetar o roteador. Mas não faça isso se você não souber como configurar um roteador do zero. Eu já tenho um vídeo ensinando como fazer isso caso você queira e precise. Vou deixar aqui embaixo. Mas se não for o caso, vamos dar sequência aqui. A senha do meu roteador aqui é 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Não confunda, essa aqui é a senha para acessar o roteador. Não é a senha ainda do Wi-Fi. Então clica aqui em entrar e agora nós vamos configurar a nossa rede Wi-Fi. Então vou clicar aqui no menu do meu roteador e vou vir aqui em configurações do Wi-Fi. Agora olha só, esse meu roteador tem dois sinais de Wi-Fi. Uma de 2.4 GHz e uma de 5 GHz. Então eu tenho duas senhas e tenho dois nomes. Como a gente pode ver, eu estou conectado nessa aqui, TSC. Aqui embaixo eu consigo ver qual é a senha da minha rede Wi-Fi. E da mesma forma eu tenho aqui o TSC 5G e também a senha da minha rede Wi-Fi. Então o que você vai fazer agora é trocar tanto o nome quanto a senha do seu Wi-Fi. É só você vir aqui e digitar o nome da rede que você quer, tá? Se você tem dois sinais Wi-Fi, troque também dos dois sinais da rede Wi-Fi e também troque a senha também da sua rede Wi-Fi. Eu recomendo sempre que você deixe marcado essa opção de criptografia aqui, esse modo de segurança, que é o WPA2PSK. É o mais seguro que tem. Você precisa digitar pelo menos 8 dígitos para que a sua senha seja aceita. Trocou o nome do Wi-Fi e trocou a senha do Wi-Fi? É só você clicar em salvar. No caso desse roteador, fica aqui embaixo, nesse botãozinho verde, tá? De ok. Quando você clicar em salvar, pode ser que o seu roteador já reinicie automaticamente. E aí basta você conectar os seus dispositivos novamente no seu roteador com esse novo nome e essa nova senha que você configurou. Agora, se não reiniciar automaticamente, você vai ir aí no menu do seu roteador, vai vir em administração ou administrador e vai procurar aí a opção de reiniciar roteador, tá vendo? Tem aqui a opção de reiniciar, porque nem sempre o roteador reinicia automaticamente. Então, depois de salvar as configurações lá do Wi-Fi, você vai lá e reinicia o roteador clicando nesse botão de reiniciar. Não confunda, por favor, com restaurar. Restaurar vai resetar o seu roteador e vai perder as configurações. É a opção de reiniciar. Fazendo isso, você estará configurando da forma correta o seu roteador. Agora é o seguinte, aqui do lado eu vou deixar outros dois vídeos que eu tenho certeza que você vai gostar de ver também. Se eu te ajudei com esse vídeo, se você conseguiu configurar o seu roteador, deixa aqui embaixo o seu comentário, o seu like também e se inscreve no canal para acompanhar mais dicas e tutoriais de tecnologia, assim como esse vídeo aqui, que um dia você já precisou ou ainda pode precisar. Te vejo no próximo vídeo e valeu!